e hoje nós tá com essas duas bike aqui rapaziada a coli rosa e a minha lotos azul ali rapaziada hoje eu vou vou meio que falar aqui para vocês mais ou menos qual dessas bike aqui é a melhor para você estar enfrentando aí uma trilha aqui né mano eu sei que a maioria da rapaziada estão comprando 29 né mano até porque a 29 você usa até para fazer uma trilha né mano você andar aí na rodovia dar umas pedalada fazer uma trilha quanto para o grau né mano igual eu faço aqui na minha a minha eu uso para o grau para pedalar mano 29 você usa para tudo tá ligado tipo você comprando uma 26 já não dá para você fazer tudo isso né rapaziada já 29 é uma bike meio que completa assim né mano você usa o bagulho para grau e para pedalar para fazer uma trilha igual nós vai fazer aqui hoje que é uma trilha rapaziada mas para o grau também dá uma bike específica para o grau não é uma bike apropriada para o grau mas nós usa para o grau fala galera canal amigos da vila na área beleza galera trazendo mais um vídeo aqui para vocês no canal aqui mano e rapaziada hoje é um dos vídeos que vocês mais curtem aqui no canal que é a trilha né rapaziada vamos enfrentar essa trilha aqui hoje estou a fim de dar umas pedaladas hoje né mano tem dia que você está animado para dar umas pedaladas tem dia que você está animado para dar uns graus hoje eu quero fazer uma trilha aqui nessa estrada aqui que vocês estão acostumados ver que nós faz trilha direto aí né mano é uma trilha não tão longe né mano tipo a estrada não é tão longa assim eu acho que não dá nem um quilômetro direito é bem pertinho aqui mesmo só para contrair ele mesmo tá ligado só para você ficar longe da cidade um pouco né mano a cidade está aqui e a estrada também aqui rapaziada tô aqui com meu ajudante aqui o mochilinha mochila vai tocar a lotozeira hoje na trilha será que a coliseira aguenta aquela do gordão lá mano pelo amor de deus aí não dá não mano rapaziada eu fiz uma trilha aqui uma vez o mochila foi com a minha lotos e eu fui com a colhe de um parceiro meu gordão lá o Luiz um salve para o Luiz aí ó se ele tiver assistindo esse vídeo aqui ele vai ficar brabo peguei a colhe dele emprestada só que a colhe dele é um pouquinho diferente o modelo é diferente mano pensa numa bike desconfortável rapaziada mano é desconfortável demais e a da bike é muito ruim eu achei ruim demais aquela bike mano só que hoje eu vou para a trilha com essa colhe aqui que a colhe rosa de um parceiro meu aqui é a vez que eu vou para a trilha com a colhe dessa daqui rapaziada desse modelinho assim ó e ainda mais rosa né mano primeira vez que eu vou com ela eu quero saber se ela é melhor que a lotes na trilha mano a lotes eu sei que ela é boa né mano eu dou grau com ela faço trilha pedalo na estrada e eu acho uma bike boa principalmente para o grau e para as trilhinhas aí eu achei uma bike boa o que que você falou para mim acho que vai mudar nada já acostumado a andar com ela né então sem enrolação bora meter marcha vamos enfrentar essa trilha aqui ó dá umas pedalada lá para cima lá essa trilha aqui não é tão grande igual falei para vocês mas dá para nós fazer uma trilha da hora aí né mano só para descontrair aí mesmo rapaziada vamos meter marcha lá então e eu vou de colhe não sei se eu vou pegar a lotes depois no meio do caminho para ver a diferença das duas mas eu já estou acostumado com a lotes né mano então eu sei como é que é a lotes já na trilha mas essa daqui eu não sei ainda eu quero ver se ela é confortável só amortecedor dela é bom ali na nos buracos e tal agora ver o básico dela ali mesmo rapaziada ó o banco dela tava andando com ela ali dando uns grau é um pouco confortável né mano tipo a da lotes ali ó nosso do banco da lotes tá bem feio já tem que trocar esse banco aqui ó tá bem feio o banco é bom dela mano bem confortável também eu gosto desse banco aqui apesar que ele é bem largão ele é um banco bem largo esses aqui ó já é um banco mais fino então eu curti o da lotes ali mano vou gravar um pouquinho para vocês com a câmera no peito a maioria aí da trilha eu vou gravar com suporte no peito para não ficar ruim para o mochilinha gravar ali com a mão nós né mano eu vou gravar no peito então é isso mano bora meter marcha nessa trilha aí bora lá meter marcha então rapaziada vai mochila vai tocando a caminhada aí já na frente aí já com a loteira de manobras aí rapaziada essa aqui é a colha não sei se eu apresentei até se mostrar para vocês mas essa daqui é a colha malmena aí ó vocês vão ver aí no decorrer da trilha aí a bike tá simples eu acho que ele não mexeu quase nada nela ainda vai que praticamente original não foi trocado praticamente nada e é isso bora meter marcha lá mano eu não gosto de usar o banco tão alto rapaziada é melhor né mano quanto mais o banco alto melhor para fazer essas trilhas mas eu não curto muito não vou com o banco assim mais ou menos alta ali mano a lote está com o banco baixinho ali mano bora lá meter marcha mano oi é isso aí é pequeno também né mano não adianta ele ver o banco lá em cima também as luvinha dela mano de silicone eu acho essas luvas boas para caramba aqui ó rapaziada essas luvinha de silicone é boa demais mano confortável para caramba minha outra pegada lançar uma dessa aqui lá na minha mano esse freio dianteiro dela não tá pegando rapaziada ó ele tirou o burrinho e tirou os cabos aqui também ó tá só o freio traseiro pegando aqui mesmo espero que a câmera aí também esteja boa posicionada aí para vocês coloquei meu suporte aqui caseiro e é isso marcha no que é fazer uma trilha de boa né mano igual falei para vocês uma trilha pequena fazer ela de boa só para se contrair aqui mesmo é meu curto fazer uma trilha de vez em quando é bom né mano da hora a estrada tá meio molhada também mano estrada tá bem molhadinha que tá chovendo pra caramba ultimamente aqui ultimamente não na verdade só ontem né mano eu tô fazendo domingo barulho e caiu água pra caralho velho é os outros não parou de chover mas bora lá meter em marcha o caminhão tá vindo ali ó esse amortecedor dela não tô vendo nem amortecendo muito não hein mano agora você quer ver suspensão boa mesmo rapaziada é aquela suspensão ali mano ó que tá na lotes ali que é um invictus ó lá mano ó mano você passar nas pedras buraco ele já amortece tá ligado já esses original que vem na na bike aqui com o tempo eles não funciona muito não esse daqui ó ele tá batendo meio seco ó mas tá bom só nos buraco maior que ele amortece mesmo tá ligado buraco pequeno ele não chega a amortecer muito não ó ó cheio de lama aqui também mano ó achava voar lama nas costas tá bem molhado mano ó faseada dei uma parada aqui nessa sombra aqui mano pra ver se tava gravando aqui meu celular acabou não pegando um pouco da trilha aí o pedaço da trilha nós descendo ali acabou não gravando porque eu uso esse suporte caseiro aqui ó e as vezes ele clica sozinho mano ele buga o celular ali sozinho mas tem que ficar olhando pra ver se tá gravando ou não ele bugou e gravou na câmera frontal aí mano aí ficou tudo escuro aí eu tive que cortar e voltar agora pra vocês mas é isso vamos continuar a trilha aqui vou ter que ficar olhando toda hora aí ó você que quer fazer um suporte desse daqui ó tem aí no canal e eu vou tá deixando na descrição aí ó você que curte fazer umas trilhas esse suporte aqui ó é caseiro você não vai gastar nada tô explicando tudo lá no vídeo lá mano você não vai gastar um real nesse suporte aqui ó bora continuar nossa trilha aqui ó vamos subir ali ainda testando a coliseira mano melhor que a cole que eu peguei no último vídeo na trilha aí no último vídeo de trilha que eu fiz aí eu fui com a cole aí de um colega meu não gostei dela essa daqui só um pedacinho que eu andei ali eu já vi que ela é uma bike confortável ali mano o guidão dela ali pá bem confortável o banco também ela é macia mano mano essa aqui tá representando o rolê a cole rosa aqui vamos meter março bora lá então rapaziada rolê que segue de novo ajeitei a câmera aqui no peito de novo bora meter março olha o tanto de pedra aqui ó vamos ver como é que ela se sai aqui nas pedras aí ó ela é uma barca confortável mano ela é confortável pra caramba melhor que a outra cole que eu peguei lá você é louco vamos lá meter março vamos ver se tá uns grauzinho na trilha que bonita a suspensão dela tava tá dando tiro mano porque o dono dela dá uns grauzinhos mano conforme você vai puxando essas bikes aqui vai estourando a borrachinha que tem na suspensão fiquei sabendo esses tempos olha lá a minha também tá assim olha lá a minha tá estourando tá estourando não tá fazendo tiro mas não tá estourado é porque a borrachinha quebrou a borrachinha que faz a suspensão dá aquela amortecida dá aquele não faz esse impacto aí que deu estourou a borrachinha e começa a fazer esse barulho aí ó mas é isso bora lá pegar uma subida aqui agora subir um pouco a marcha dela com a lama aí ó com a lama aí ó vamos passar na lama não mas não tá fazendo rali mas tá fazendo trilha hoje rali mas não tá fazendo não ah peraí peraí mochila vamos ver se tá gravando mesmo né tá gravando pode ir mochila pode ir tá gravando deu uma parada ali ver se tava gravando mesmo que né mas se para de gravar depois eu vou ter que dar um banho nossa depois eu vou ter que dar um banho na bike do do Lietz aqui do parceiro que eu peguei emprestado vixe pior tem cachorro ali na frente vai que é buraco aqui rapaziada e ela se sai bem mano nas trilhas você é louco a bike se sai bem demais esses pneus dela aqui ó grossão ele é bom pra caramba fazer trilha eu curto esses pneus aqui olha é cheio de barro você é louco carro pra passar aqui acho que o carro fica aqui já passou aqui já mochila já ali tem cachorro aqui ó nessa casa aí só foi na árvore ali? olha os cachorros aí só porra Paulinho não mas ele não morde ninguém não pode ir mochila pode ir ele só corre mesmo cachorro vem no meu pé mano e aí a outra aqui também ó outro cachorro assustou mochila? mochila chega assustou velho cachorro passou do lado aqui bicho cê é louco mano cê é louco mano cachorro veio no meu pé aqui rapaziada cachorro veio no meu pé aqui certinho abriu a boca fiz assim nele ó louco assustou mochila? é mochila pegou e falou falei, falei cara aí aqueles cachorros ali só correm mesmo se você correr é que eles correm atrás de você mesmo por isso que eu passo de boa sempre quem lembra eu fiz até um vídeo ali mano dos cachorros correndo atrás de mim ali uma vez quem lembra aí cê é louco velho a meter marcha só nessas duas fazendas aqui ó que eu nunca vi cachorro aqui mano naquelas ali de trás tem cachorro mas nessas aqui não tem tem uma fazenda aqui ó e outra aqui ó nunca vi cachorro aqui cheio de buraco mano passa nesses buracos aqui pra me mostrar a suspensão olha lá a suspensão dela rapaziada ó olha a suspensão da bike como que é boa da Lotus da Invictus boa pra caramba mano amortece bem é louco ela trabalha bem essas aqui ó essas aqui que vem original na bike só amortece quando é um buraco grande mas amortece também ó amortece mas não igual essas Invictus ali aquelas ali uma suspensão meio que própria né mano pra trilha aí e pro grau também mano acho bom pra caramba pro grau é isso é tem como travar a suspensão eu já mostrei essa suspensão pra vocês aqui no canal vocês já viu tem como travar ela ó travou a suspensão já não não funciona mais ó lá destravou ela funciona ó suspensão é bobo quem lembra daqui rapaziada quando era um túnel de árvore aqui ó aí arrancaram as árvores arrancaram tudo as árvores aqui dos lados tudo não né tem algumas aqui ainda mas era um túnel maior bonito aqui você é louco maior resposta eu acho que não tá pegou na tela né tá eu acho que tá pegou na tela né será pegou já era ó rapaziada uuuh cansou a mochila ou ainda não mais ou menos mais ou menos é é mas tá fazendo essa trilha aqui cedo rapaziada de manhã de manhã ninguém acorda meio que disposto muito né mano mas eu acordei meio que alegre com as perninhas alegres pra pedalar hoje 9 e meia acho 9 e meia você acordou hoje? eu acordei não acho que acordei umas 7 pras 8 acordei cedo hoje nossa bidona lotozeira mano tá igualando as duas rapaziada tô andando na colha aqui parece que eu tô andando na lotes só muda algumas coisinhas é bem confortável ela também mano bem gostosinha de pegar lá é boa acho que ainda mais se erguei o banco lá em cima eu não curto muito erguer o banco lá em cima mas quando ergo deve facilitar bem mais também ela é boa demais vamos ver se sai mais uns grauzinho olha os grauzinho rapaziada grauzinho na trilha cê é louco a bikezinha tá boa o freio dela tá bom pra dar uns grauzinho também é freio normal nem é freio hidráulico normalzinho tá bom acho que vamos até ali na frente ali só foi na ideia de novo lotozeira tá sem freio ainda rapaziada meu freio ficou de chegar hoje não chegou ainda acho que essa semana ele chega tô só com freio dianteiro ali na lote tô só com freio dianteiro ali na lote é a bike do renan também aquela cole cole verde né coleira de manobras também tem que fazer um rolê uma qualquer hora só das cole e da lote né acho que ficaria da hora né um rolê só das cole e da lote e aí qual qual não acho que não cheguei não acho que eu não cheguei fazer trilha de alfamec não não acho que não cheguei mas até montar ela de novo agora vai ser só quando fazer o projeto dela mesmo montar ela só quando fazer o projeto da alfamec que é da hora né da hora lá o paraná lá o rio paraná lá que é da hora bora tomar um banho lá pô você chegou a morar eu cheguei a morar na fazenda aqui junto com você você não vai lembrar mano não você era bem pequeno velho tava falando com mochila esses dias rapaziada conheço a mãe dele e o pai dele assim mais ou menos de vista Santa Rosa é pra lá ó fazenda falei pra vocês aqui no canal já rapaziada cheguei a morar na fazenda ali na frente eu acho que eu cheguei a morar com mochila eu acho que não mas chegou a morar junto só que o mochila era bem pequeno ele não vai lembrar era neném ainda você é louco da hora a torre ali é a torre bem pra cá ó a torre fica bem ali já você quer descer até lá no final? agora? vamo vamo então vamo descer até lá no final depois nós sobe pra você conhecer mais pra você conhecer mais ali já que você nunca foi ali ó aquele caminhão lá vem até onde? qual? aquele caminhão lá que passa aqui mais até ali atrás só é aqui é só descida rapaziada ó aí na hora de subir aí tem que subir e descer ali de novo faz meio que um morro assim ó essa estrada aqui é esquisita olha lá que é bem gostoso mano ó e a colisona tá vivendo tá? ó a colisona tá vivendo demais ó é ó o cheio de buraco mano olha como a suspensão da lota como que trabalha a suspensão dela salva nessas horas olha o tanto de buraco ó Vamos ver se o da coli vai amortecer. A coli amortece nos buracos grandes. A coli amortece bem nos buracos grandes. Tá cheio de barra aqui atrás. A boda é para subir depois. Só isso. Você é louco. A camuseira. Se mochila viaja. Eita porra. Essa é a hora que a bike tem que amortecer. E aí, você sentiu alguma coisa nos buracos? Você é louco, mano. O amortecedor dela é muito bom, rapaz. Ah, mano. O bagulho, você é louco. Essa daqui amorteceu ali, mano. Amorteceu bem. Pode parar aí mesmo, mochila. Que ali, ó. Ali já é. Ali na frente já é porteira. E de lá não pode passar mais. Aí, para lá é a fazenda. Onde eu falei para você que eu morei com você junto. Se você corta aqui, ó. Acho que lá naqueles eucaliptos. Lá é uma fazenda já, mano. E é isso. Olha lá, ó. Ali é outra fazenda também, rapaziada. Cheio das fazendas aqui, mano. Tá aí então, rapaziada. Mais uma experiência aí com essa cola aqui, mano. Do meu parceiro lá, o Lietz. Valeu aí, Lietz, por ter deixado a bike aí com nós. Gravei uns graus com ela ontem também. Fiz trilha hoje com ela também. Deixou ela em casa lá. Já estou usando ela para fazer uns conteúdos da hora. Mano, sem palavras para o bagulho, velho. Eu achei ela boa demais, mano. Você é louco. Igual eu falei para vocês. Vou repetir de novo a última cola que eu peguei lá na última trilha. Eu achei desconfortável para caramba. Essa daqui eu já achei... Você é louco, sem palavras. A bike é da hora, confortável para caramba. Eu acho que ela igualou na Lotus, mano. Tipo, as duas é a mesma fita, né, mano. Tipo, o quadro é quase a mesma fita. A bike é quase a mesma fita uma da outra, mano. Só muda algumas coisas que eu já mudei na minha e ele já mudou na dele. Mas, mano, em termos de conforto... Ué? É a original, ela? Ela é toda original, mano. Toda original, Zona. Ele nunca trocou nada, não. Toda original. Eu acho que ele trocou foi o banco. É, o banco não é original, não. É, então. Cadê? Banca da Lotus? É, é o Banca da Lotus. Escrito Lotus aqui, rapaziada. Banquinha da Lotus. Por isso que está vivendo, então. Por isso que... Por isso que a bike está vivendo aqui na trilha. Aqui é Banco da Lotus. Lotus vive, né, filho? Mas é isso, mano. A bike se é louca. Igualou na Lotus. Eu gostei para caramba da Qualys. Se fosse para eu fazer uma trilha com ela, eu fazeria. Tipo, a bike é confortável e é boa com a bike, mano. Recomendo para vocês aí a Qualys. Nós gostamos de falar mal dela aqui, mas a bike é top, mano. Eu gostei demais. Lotusera também. As duas se igualou ali, então, mano. Tipo, não teve uma melhor que a outra ali, não. Eu gostei para caramba. Tipo, a suspensão da Lotus pode ser melhor ali também. Mas, em termos de conforto ali, a Qualy pode ganhar um pouquinho acima ali da Lotusera, mano. Então, tipo, fica igual as duas ali, tá ligado? Nada. Vamos subir aqui agora, né, mano? Nós desceu ali. Primeiro nós subiu, depois nós desceu, né, mano? Porque a estrada faz um morro, assim, mano. Então, é isso. Vamos subir aqui. Mochilão aí também, ó. Ajudou nós aí no conteúdo hoje. Acompanhe o canal aqui também, rapaziada. Aqui, trilha e grau é com nós, mano. Pedalada também, né? Vai, de vez em quando, nós sai para ir para outras cidades aí de bike. E é aqui no canal, mano. Se inscreve no canal. Deixa o like. Espero que tenha notificação que toda semana está tendo vídeo novo aqui, mano. Então, você que acompanha o canal aqui e não é inscrito, já se inscreve, mano. Ah, eu não gostei desse vídeo aqui, mano. Assiste outros vídeos aí que você vai curtir, mano. Não tem só esse vídeo aqui, não. Tem mais de 500 vídeos aí no canal. Então, pelo menos um você vai gostar e vai se inscrever aqui no canal. Demorou? É nóis. Valeu, falou e fui.